Mas tá com umas perguntas boas ali. Tinha, né? Mas eu não tô conseguindo acompanhar aqui, mas eu lembro de uma que o colega aqui perguntou sobre a questão da pressão do pulverizador, afetar o biológico e tal. Eu já quero responder um pouco dessa aí, mas se a professora quiser falar antes ou depois também... Não, pode falar, Filipe. Isso aí a gente tem visto muito. O pessoal fala, não, você não pode usar a pressão muito alta no pulverizador porque vai estourar toda... vai estourar a parede celular do fungo, você não vai conseguir aplicar. Gente, olha aí como é que a gente viveu, principalmente o controle biológico há 10 anos atrás, um pouco mais, né? Disso aí. Era basicamente a gente pensando em mofo branco, pensando no uso de tricoderma para mofo branco, que é a aplicação via barra. E a mosca branca, que se utilizava demais, a bolvéria. E a gente voltou a utilizar muito esse ano novamente, né? E é aplicado como? Via barra, via pulverizador, avião também, onde a gente trabalha com pressões bem altas, né? Então, essa questão, assim, de você ter um limite de pressão, lógico que não estamos falando de usar qualquer pressão. Tem que usar a pressão adequada para aquele bico que a gente vai utilizar, para aquela ponta, ou que a ponta pede, para a gente fazer a aplicação bem feita, tá? Então, inclusive, o professor Paulo Adame, junto com o professor Sérgio, fizeram um trabalho, avaliaram aí algumas faixas de pressões, aplicando tanto para fungos como para inoculantes, bactérias aí utilizadas para inoculantes, e eles tiveram aí resultados excelentes aí, que demonstram que é totalmente viável aplicar dentro das condições normais, né?